Não passou, não passou. Ah, tem aqui. Filha da f***! É o TT ou lá? É. Ah, 90, mano. Vem, cara. Se eu quer te matar, ele quer muito criar um conteúdo. Filha da f***. Ele tem ult agora. Oh, brilha do bom, brilha do bom. Campeão! Não, 80, f***, mano. Ah! Força que é ele! Tira da hand, rapá! Tira da hand, rapá! Tira a mão de ela! Encosta não, rapá! Ah, meu Deus. Matou! Morri, morri, morri! Morri, velho. Morri não, morri não, morri não. Morreu sim. Toma! Filho da f***, cara. Pode plantar aberto aí. Oh, corno! É o do exército mesmo. Pode plantar aberto. Pode plantar aberto. Pode plantar aberto. 71, cara. Me deu um instagar, é. Vou rolar. Aga, 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 aga. Que merda é essa, mano? Ó, como entregar um round? 4x2, 11x11. Pega a visão dessa aqui, Johnny. Não, não pega. Dois CT, dois CT. Pegou a visão daquilo, Johnny? Pegou a visão daquilo, Johnny? Já a outra. Ele tá te buscando aí. Ele tá te caçando. Boa, mano. Boa. Caralho! Caralho, mano, f*** aí, que game essa porra, velho. Só rápido. Opa! Ó, sou o céu, pessoal. Mano, que desgraçado. Lembrou o 3x2. Mais dois, dois, dois. Os 3x2, os 3x2. Ai, caralho. Vou virar conteúdo de novo. Pare! Flop, flop, caralho. Cara, pra ver. Nada. Tô vendo nada. Mano, um dia eu vou te matar o tempo pra fumar o narga aqui em casa. Agora que nós moramos perto, só pra ver qual é. É, consigo escutar essa novinha sentando. Quê? Que é isso? Que porra. Ai, cara. Não tem como, velho. Caralho, tá maluco, velho. Passa a rede. Parei o vídeo, parceiro. Só pra te falar. Quer ganhar um dinheiro fácil? Riverd.com.br Tem por cento de bônus no seu depósito usando o meu cupom. Isso mesmo. Qualquer valor que você colocar usando o meu cupom será dobrado. Aproveite. Terça-feira começam os playoffs. Tem KDStars contra GameLanders. DBK contra FURA. E Láudio vai jogar. Ninguém quiser, mas vai jogar. Vai ter jogo todo dia. É a semana de tu fazer dinheiro. Pode vir. Melhor site de apostas do Brasil. Tem todos os jogos. Tem Dota, LOL, Valorant, CSGO e muito mais. E também tem esporte se quiser se aventurar. Mas é isso. Volta pro vídeo. Eu tenho certeza que eu tô contra o TT, mano. Eu tenho certeza. Eu sabia. Antes de falarem no chat, eu já sabia, mano. O TT vai ser amassado. O TT vai ser amassado. É fuzilando, aí. É fuzilando. O TT não troca. Também, tá aqui também. Paguei, paguei, paguei. Acabou minhas balas, mano. Fiquei sem bala, mano. Fuzilava o TT, mano. O TT. O cara sai de pra trás. O T1 vai jogar, p***. Não dá pra atirar, p***. Puxou, puxou, puxou. Não troca, p***. Não troca nunca. Fecha as armas no vulgo. Pô, já fechei tudo, ó. Vou até dar o estado aqui pra ver. Rapaziada, meu mouse... Meu mouse parou de pegar, mano. Se alguém quiser dropar uma arma no chão aí pra mim, vou reiniciar o jogo aqui. Agora até o mouse parou de pegar agora. Tá vendo? Hoje não tá legal, mano. Tá precário hoje, hein. Opa aí, alguém troca, deixa pra ele aqui. Pó é, mano. Alguém me ajuda. Ah, não. Toma! Ai, entreguei. Comeu esse, T6. TCK é horrível, meu Deus. TCK, já pensou em trabalhar nos correios? A forma que você entrega é diferente. Eu rio, mano. Eu vou agar tua frente aí. Último jogador vivo. Por que eu acredito em essa porra de sabanho, T1? A brinca é um pateta, mano. Nossa, Spike no chão. É como eu embaixo. Tá vendo, maninho? Spike no chão. Valeu, mano. Olha isso, cara. Olha o meu time. Olha o meu time. É, quanto o TT e o DGZ. Tchê, Tchê, Tchê. O DGZ caiu no meu time, não matou nada. Não conseguiu matar o frio. Aí, ó. Contra. O DKK já deu um strafe-bala, que é outro em mim. Não vou nem falar nada. Me matou. O TT só gosta de pegar esse tipo. 84. O TT deu? Aham. Opa! Socorro! É o pior que tu vai ver meus pontos lá. Não tem, é safado, mano. Danagem. É o TT. 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 Tá maluco das ideias, pô. Que isso? Pô! Ah, tem ruim aí. Ah, o moleque voltou, cara. Criança maldita, mano. Pô, vai estudar. Mano, tô varadinho aqui. Ah, olha como o TT entra. Cara, olha pra mim. É uma pedra. Total, vai. Olha ali. E aí mesmo. Pô! O TT, ele é piroca da cabeça. Isso já ajuda a dar beguiça. Mano, caralho, Jax, tu é mais ilútil que água de salsicha, viado. Água de salsicha? Água de salsicha. Água de salsicha é útil, não? Não. Não, não serve pra fazer nenhuma. Serve pra fazer salsicha. O TT vai me amassar? Vai sim, pô. O TT vai me amassar. Ai, ai. Olha o que eu sou, obrigado ali. Caralho. O TT é muito forte. Fisicamente. Tem um C, tem um C, mano. Tô horrível, velho. Ah, filha da... Pra não C. Valeu. Valeu. Tem que ter mais coragem, velho. Valeu. Ah, é padrão. Ô, tipo assim. Ô, tipo assim. Ô, nós entra. Se ligou, nós entra. É normal, velho. Você não vai no bomb com tem dois. É normal, velho. Eu acho que não, velho. Tem trade. Você tem que rejeitar na trade. É só isso pra você. Você vai se matar. Mas o resto nós... Não, aqui você... Eu queria pegar o Sova. Tá bom, tá bom. Mas eu ia... Já foi, já foi. Relax, relax. Ó, se ligar. Só isso. Só coragem. Dá pra nós fazer que... Você dá chasse e acabou. É isso. É da p... Pera, só vem pra aqui, velho. Eu tava sem arma, velho. Eu tava sem arma, velho. Ah. Tá vendo, mano, como é simples, velho? O chá. Cala a boca, velho, mano. Por favor. Tá falando com quem? Você mesmo. Mais alguém falou? Eu te conheço. Eu te conheço. Seu retardado, filha do mapa. Tá estressadinho? Quem tá estressado é tu. Fala aí. Todo estressadinho. Respira, filho. Fala a boca, leradão. Fala com o meu verão. Não tem vida. Quando eu perdi na rank, fica assim. Aham. Igual teu pai. Martins, lindo. Você é um homem de sorte, pancada. Tô na espera do clipe aqui. Filha de uma... Aí, FEMSG. Eu abri meus clipes na Twitch. Só tinha clipe do Martins, lindo. No outro dia, eu tava no YouTube, no canal do Teteu. Só tinha minha cara lá, xingando o Teteu, leque. Como é que pode?